11 participantes, 5 semanas e 5 jogos. Durante as 5 semanas, os 11 participantes se enfrentarão em 5 jogos diferentes no Roblox. Ao fim de cada semana, os jogadores que estiverem entre os top 4 melhores vão ganhar um ponto de acordo com sua qualificação. E quem totalizar mais pontos até o final do torneio, será o grande campeão da primeira temporada do Roblox, UFC. E quem totalizar mais pontos até o final do torneio, será o grande campeão da primeira temporada do Roblox. E quem totalizar mais pontos até o final do torneio, será o grande campeão da primeira temporada do Roblox.